Nativa Spa, loção firmadora, desodorante corporal, quinoa, 400 ml, preço 59,90 Hidrata, desodoriza e nutre a pele profundamente, conhecida como um dos grãos mais ricos A quinoa tem propriedades que nutrem o organismo e devolvem para a pele vitaminas e nutrientes essenciais Garante uma fragrância sensual e intensa, linha 100% vegana Devolve para a pele vitaminas e nutrientes essenciais, possui fragrância única e explosiva Chegou nova linha Nativa Spa Quinoa, com 10 vezes mais quinoa Essa nova linha traz benefícios para uma pele mais firme e nutrida Além de oferecer produtos mais saudável, quinoa é Nativa Spa É Nativa Spa? É o boticário! Principais acordes Ele tem cheirinho de abadeirado Atalcado, balsâmico, baunilha, caramelo, ambar O boticário é isso, me encantou Nossa, cheiro de riqueza Nossa, uma delícia de aroma Um cheiro muito elegante, cremoso Achei a fixação muito boa, gostei muito E para mim o cheirinho Ai, eu não canso de ficar cheirando O cheirinho permanece o dia todo É um hidratante levemente oleoso E você sente ele na pele Não fica sequinho Você fica perfumado por horas É a minha queridinha do dia a dia Uma fragrância fresca e marcante Que lembra uma brisa à beira E traz para a sua vida a sensação de um verão sem fim Une todos os benefícios do grão de quinoa A uma fragrância deliciosa Ajudando também a preservar os níveis de umidade da pele O segredo está na estação de um bioéster 100% puro de quinoa Um dos alimentos mais completos e nutritivos Que transformam-se em gotas purificadas Com alto poder de atividade na pele E que promove benefícios como Hidratação, nutrição, firmeza e elasticidade Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal Ative o sininho e comente Até o próximo vídeo Sayonara! Tchau! 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 Tchau!